Estamos aqui na hora do julho, já fizemos contrapiso e eu quero aproveitar hoje e trazer uma dica uma dica extra, mas é muito importante, principalmente para você que pretende construir ou que vai construir para vender melhor ainda. Eu vou trazer uma dica para quem vai construir uma casa com muita segurança, mas gastando menos na construção e assim desencadeia entre a construção e o acabamento ficando mais barato e bom. Aqui está tudo já concretado, nós terminamos hoje, agora nós vamos levantar e começar a fazer as paredes, fazer a marcação, beleza? Então como eu ia dizendo, para você fazer uma casa como essa, gastar menos ainda, esse aqui também já foi um pouco econômico. O que é que a gente vai parar e deixar de usar? Primeiro, primeiro nós vamos ter que mudar o estilo do trabalho. Eu até já comentei aqui, já fiz um vídeo falando sobre esse assunto, mas faz muito tempo. Ao invés de nós usar aqui, aqui nós estamos usando um bloco baiano, baiano não, esse aqui é 19 por 30, ou 19 por 29, 20 por 30. Você vai usar um bloco desse mesmo tamanho, mas não desse tipo baiano aqui. você vai usar o bloco estrutural cerâmico. É claro que precisa de alguém para fazer que saiba trabalhar com ele, para cumprir as regras, porque tem umas regrinhas que precisam ser cumpridas, pelo menos o básico precisa sim, não pode ignorar. preste atenção, está vendo aqui uma coluna? Colunas, colunas, veja só, quantos ferros vai nessa coluna? 4 ferros e mais um estribo. Se você trabalha com um bloco estrutural, que eu consigo mais um cerâmico mesmo, que é mais barato e também é de ótima qualidade, no lugar dessa coluna, quando vai 4 ferros e estribo, você vai colocar só uma barra de ferro, ferro que vai dentro do bloco. Você está vendo aquele bloco ali? Ele tem 3 furos. Então se fosse o bloco estrutural, aqueles furos eram vazados, só que esse no caso não é. Claro, esse aqui é um bloco de fedação, veja o outro lado dele. Então ele é fechado, mas se fosse um bloco estrutural, ele era vazado e também estrutural. Mas no caso, nós aqui estamos falando sobre o cerâmico, esse aqui é de cimento. Então cada furo, no furo dele, em vez de você deixar um lugar para fazer uma coluna assim, você vai dentro do próprio furo dele fazer uma coluna e só vai um ferro subindo no lugar da coluna. Imagine quanto ferro você não vai economizar. Claro que vale lembrar que, como eu falei para você, precisa saber lidar com esse bloco. Tem uns segredinhos nele. Por exemplo, aqui, se aqui for uma porta, aqui vai um ferro e aqui vai outro. na porta do lado, na parte de cima iria uma verga e na janela do mesmo jeito. Então ele tem uns segredinhos, também precisa, quando levantar as paredes, precisa deixar limpinho o lugar onde vai o ferro, a coluna. Aqui vai também um concreto especial que a gente chama de grout. Você pode comprar, ele já pronto, você pode fazer com cimento, areia e pedrisco. Então quando você usa esse esquema de trabalho, você vai economizar muito. Por exemplo, porque o bloco estrutural cerâmico, que também é cerâmico, só que é estrutural, esse aqui não é, esse aqui é o baiano, só para frisar. O estrutural, ele é muito mais forte próprio para isso, para fazer serviços estruturais, para aguentar peso. Aliás, quando eu falei de serviços estruturais, dá a impressão que está falando de casas, só que o bloco é estrutural, ele é forte. Aí você pode usar, vai usar uma barra de ferro em cada coluna, embora é necessário que coloque mais próxima das outras um pouco, mas mesmo assim a economia em ferro é extraordinária. Porque você vai usar um ferro no lugar da coluna, você economiza já três ferros e os estribos, sendo, ficando muito mais barato no caso. Ainda que você precise aumentar a quantidade de coluna, não vai aumentar muito. A sua economia ainda é muito grande, só em ferragem. E, consequentemente, o concreto vai ser menos, porque você vai trabalhar com apenas um furo do bloco, para servir como coluna. Então vai ser muito menos. O concreto, ou seja, a pedra, vai diminuir a pedra, a areia e o cimento. Vai gastar bem menos. Também nas partes de cima, também vai ser viga, vai canaletas, mais uma economia muito grande, porque você vai encontrar menos ferro. Vai ser só, no caso em cima, o correto é dois ferros, mas pode ser ferro mais fino. O correto é dois ferros de oito milímetros. Seria mais correto. E com estrivinho, claro. Então você vai economizar também, vai economizar a metade, ou mais da metade, para fazer em viga. Você, no caso convencional, você usa viga com uma viga de quatro ferros assim. E no nosso caso aqui, com o bloco estrutural, como eu estou explicando, que é a minha dica extra, ela vai apenas duas barras de ferro. E mais fino, que equivale um pouquinho mais. Se fosse uma dessas, seria uma e meia, talvez mais ou menos. Então você vai gastar bem menos nesse esquema. E também as paredes, o bloco é um bloco mais bonitinho, mais acabadinho. Fica muito mais bonito, onde você vai mandar aplicar gesso nas paredes. Teto vai economizar muito, muito, muito tempo. Porque o reboco de cimento e areia, ele é muito mais caro a mão de obra, e o material acaba sendo também um pouco mais caro. No total, juntando mão de obra e material, você vai pagar no gesso, para fazer o reboco de gesso, mais barato, muito mais barato. porque o método de reboco, só a mão de obra, já é mais caro do que o reboco de gesso, com mão de obra e material. Você vai economizar dinheiro e muito tempo, e menos desperdício. Então, ele é muito melhor trabalhar. Talvez haja a pergunta, por que o gesso seria melhor, já que o gesso é mais frágil a umidade e molhação. Primeiro, o reboco também não aguenta umidade por tanto tempo, ele também estraga. E depois, você não vai fazer uma casa para ficar cheia de umidade, você vai fazer uma casa sequinha. Então, não tem nenhum problema em gesso, nas paredes quanto no teto. Já do lado de fora, você tem a opção de rebocar, com o reboco convencional, ou mandar fazer um acabamento, como monocapa, entre outros, onde vai ganhar muito tempo e o serviço fica muito bom também. Na verdade, nós temos muito mais a aprender com esse esquema de trabalho. Tem outros trabalhos que estão em moda hoje em dia, que também são bons, ainda não muito conhecidos, na verdade, estão na moda mais de poucas pessoas, algumas pessoas já usam isso, que podemos falar no próximo vídeo, que também são muito bons, econômicos e rápidos. Mas no modo convencional, tradicional, o melhor que ainda tem é esse que eu acabei de apresentar. No nosso caso aqui, nós estamos fazendo no modo convencional, com colunas, vigas e bloco de vedação. No caso aqui, é o bloco baiano, baianão. Mas, é por causa que o patrão escolheu dessa maneira. Na verdade, eu nem cheguei a apresentar ele essa maneira de fazer. Mas, na maioria das vezes, eu apresento para o patrão, que é uma maneira boa de fazer, econômica, rápida. Mas no caso aqui, ele já estava tudo planejado, eu também não falei nada. até deveria ter falado, né? Mas quando eu me lembrei de falar para ele, ele já tinha comprado material, então eu não falei mais nada desse esquema de trabalhar, que era um esquema muito bom e mais econômico. Mas, nós temos mais a aprender. No próximo vídeo, nós falamos mais sobre esse tipo de assunto. Já se inscreva no canal e compartilhe, caso você gostar desse tipo de conteúdo, aprender. principalmente se você tem plano de construir, ou se você também é um pedreiro que tem ainda pouca experiência. Para os velhos, tem muita experiência, já conhece. Então, não precisa. Mas para aqueles que tem pouca experiência, que está aprendendo, acredite se quiser, mas sempre você tem que aprender, até para os velhos. Mas, tem muitos pedreiros velhos que já são mais orgulhosos, já acham que sabem tudo, e certamente, às vezes, sabe muita coisa mesmo. Então, a gente está aqui para aprender e ensinar. Portanto, o seu comentário é muito bem-vindo. Ainda que ele seja uma crítica, eu aceito, sim, os seus comentários, essas críticas. E se você tiver um ponto de vista diferente do meu, pode falar também que eu estou aqui para ouvir. Se tiver pergunta, eu respondo. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, e a gente se vê no próximo.